Aprenda nesse vídeo como funciona o tráfego orgânico no marketing digital através desse resumo totalmente prático. Vem comigo! Primeiramente, deixa eu dizer pra você que na descrição do vídeo tem vários materiais gratuitos que você pode baixar pra utilizar no seu negócio a fim de otimizar o marketing digital e ter mais resultados, mais clientes. Então, faz isso. E fica comigo até o final, pois no final do vídeo eu vou te dizer o que é melhor. Marketing com tráfego orgânico ou tráfego pago? E ainda tem uma condição especial pra você de ficar até o final. Tá certo? Bom, recentemente, inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre como funciona o tráfego pago. Se você não viu, dá uma olhada nesse outro vídeo que saiu recentemente aqui no canal. Mas nesse vídeo o foco é o tráfego orgânico. Quando eu falo orgânico, seria gratuito. Seria de graça. Quando você não paga nada pra ferramenta nenhuma. Ou seja, você tem acessos, visitas, pessoas visualizando tua campanha, visualizando tua rede social, acessando teu site e você não está pagando absolutamente nada por aquilo. A não ser, logicamente, um profissional pra executar isso pra você. Ou, muitas vezes, você mesmo pode fazer esse trabalho. Como, por exemplo, no que diz respeito à rede social, você produz conteúdo, esse conteúdo pode viralizar, você não gastou absolutamente nada e consegue acesso, tráfego, visitas, potenciais clientes. Certo, Alisson, mas se eu não faço um pagamento, não invisto, como eu tenho controle sobre o que é tráfego pago, o que é tráfego orgânico? Bom, primeiro que você vai diferenciar justamente pelo pagamento. Mas como é que você melhora, contribui para o teu tráfego orgânico? Se adequando às plataformas, se adequando ao algoritmo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Google, pra que você apareça nos primeiros resultados das pesquisas e tenha resultado, ou seja, pessoas acessando teu site, visitando tua landing page, visitando aquilo que você está divulgando, você precisa se adequar àquilo que o Google pede. Se adequar ao algoritmo. Se adequar ao quê? Às métricas. Se adequar a tudo que ele pede, que inclui, por exemplo, tempo de carregamento de página, o tamanho da imagem, uma série de coisas pra daí ele te recomendar. Por quê? Entenda que as plataformas, elas logicamente que querem receber o seu dinheiro pra poder levar o teu conteúdo mais longe, sem sombra de dúvida. Mas também elas têm a preocupação de levar um conteúdo de qualidade pra quem está consumindo. Nem todo mundo tá produzindo conteúdo. A maioria está o quê? Consumindo. E pra quem está consumindo, por exemplo, pra quem acessa o Google, se o Google começa a dar respostas que não têm sentido, respostas que não são coerentes, que não são boas, quer dizer, o Google vai perder acesso. Ele vai perder clientes, vai perder audiência. Então, ele vai privilegiar, ele vai colocar no topo boas respostas. Bons sites, boas estruturas, que são boas respostas pra quem está pesquisando, usando a plataforma dele. Então, entenda que, se você faz um bom conteúdo, se você faz toda a tua estrutura de uma forma correta e que segue os padrões estipulados pelas plataformas, você vai ter resultado orgânico. Ah, Alisson, mas é muito difícil a gente conseguir ter resultado orgânico, porque o algoritmo hoje não beneficia perfis pequenos, ele não mostra o meu site, se ele for recém-criado. Bom, realmente, tráfego orgânico não é pra qualquer pessoa, não é todo mundo que vai conseguir fazer tráfego orgânico. Inclusive, eu recomendo que você contrate um profissional, contrate uma empresa profissional que já tenha bastante experiência no mercado, como é o caso da Suprema Propaganda, com nove anos aí, agora no próximo ano a gente vai completar nove anos de mercado. Então, a gente faz todo o trabalho de tráfego orgânico e eu já vou te explicar exatamente quais são as principais ações de tráfego orgânico que a gente pode desenvolver em uma empresa. Então, não é fácil, mas é muito interessante. Para pra pensar comigo. No caso do tráfego pago, você paga um profissional e mais um investimento em tráfego pra conseguir resultado temporariamente, certo? Então, enquanto você tá pagando, você tá aparecendo. No caso do tráfego orgânico, você vai pagar só um profissional, mas não tem nenhum investimento. Você só vai pagar o profissional. E depois que você consegue aquele resultado, muitas vezes, ele é por longo prazo. Então, você tem um resultado muito estável, muito sólido. O maior exemplo que eu posso te dar é justamente esse canal. Esse canal não recebeu nenhum investimento, nenhum dinheiro até então. Então, toda audiência que a gente tem aqui, e eu tenho vídeos aí com mais de 10 mil visualizações, por exemplo, totalmente orgânico. Ou seja, nós não pagamos nada para ter essas pessoas chegando até aqui. E, logicamente, uma parte dessas pessoas se converte em clientes, se converte em orçamentos, em resultado pro meu negócio. Beleza, Alisson? Entendi. Mas seja um pouco mais tangível, um pouco mais prático, mais didático. O que seria na prática o tráfego orgânico? Nada mais é do que conteúdo. Ponto. Você vai fazer conteúdo na tua rede social. Você vai fazer conteúdo dentro do teu site. Você vai se adequar a toda a estrutura que já tem online para que você seja recomendado. Então, a base é conteúdo. Tem, logicamente, otimizações. Tem várias questões que você tem que obedecer. mas o centro é conteúdo. Portanto, quando você tem um Instagram que ele tem conteúdo frequente, você faz stories, você faz vídeos, você faz imagens, lives, é muito mais fácil esse conteúdo ser recomendado porque existe um volume e, logicamente, não só volume, é necessário também que tenha qualidade. Portanto, estamos falando do marketing de conteúdo. Postagens, vídeos, conteúdos de diversos formatos em várias plataformas, como Instagram, Tik Tok, no blog do teu site, e-mail marketing, canal no YouTube, entre outros. Então, a primeira forma de você fazer trabalho de tráfego orgânico para levar mais pessoas, mais acessos, mais visitas, é justamente fazendo conteúdo. Conteúdo que agrega valor, tá? Quando eu falo conteúdo, não é dizer assim, ah, vou fazer um vídeo falando dos diferenciais da minha marca. Isso é um conteúdo? É. Mas pensa comigo, que valor que eu estou gerando para a vida da pessoa? Nenhum. A verdade é que eu só estou me promovendo. Agora, quando eu falo, bom, você que tem cachorro, por exemplo, e ele vive tendo problema com pulgas, siga esses cinco passos todos os meses e você vai evitar qualquer tipo de parasita, de problema de saúde com o seu pet. Cara, eu estou agregando valor, eu estou trazendo um conteúdo que de fato vai ajudar uma audiência. Então, é isso que você deve fazer, conteúdos que agreguem valor. Quando você agrega valor, automaticamente você aumenta a sua autoridade. Só ensina quem sabe, quem sabe vale a pena contratar. O princípio é muito simples. Quando você vai, por exemplo, um médico e você faz uma pergunta e o médico não sabe a resposta, você fala, cara, esse médico não é bom. Eu fiquei com o pé atrás de seguir a recomendação dele. Agora, quando você faz uma pergunta, ele na lata já te responde, na lata ele já traz a resposta para aquela situação que você está passando, você fala, não, esse médico é bom, dá para ver que ele tem experiência, dá para ver que ele sabe o que faz. A mesma coisa é na rede social. Quando você traz conteúdo, você está trazendo informação, você mostra que a tua empresa sabe o que está fazendo. Antes de a gente prosseguir, deixa a gente fazer um pedido super simples, coisa que não vai te custar nada. Se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o gostei. É muito simples. Fazendo isso, você nos incentiva a produzir mais conteúdo para você. Eu quero levar conteúdo toda semana e, se possível, mais do que um conteúdo por semana. Só que, para isso, eu preciso ter a tua ajuda. E a tua ajuda é o quê? Curtir, compartilhar, comentar, mandar para outras pessoas. Você, com certeza, tem vários amigos no teu WhatsApp que poderiam gostar, por exemplo, desse conteúdo, que também não entendem o que é o tráfego orgânico e que podem gostar desse tipo de vídeo explicativo. Tá certo? Então, envia para essas outras pessoas. O que você ganha com isso? Além de você ganhar toda semana conteúdo de valor, se você se inscreve, você também é avisado desses novos conteúdos. Então, não se esqueça de se inscrever. E ativar as notificações. E mais do que isso, quando a gente chegar em 10 mil inscritos, eu vou liberar para você um curso totalmente gratuito com 20 estratégias gratuitas para você divulgar o teu negócio. Tem muitas estratégias que poucas pessoas sabem, poucas pessoas usam e eu vou abordar neste curso. Portanto, faz favor para mim. Se inscreva no canal e não se esquece também de me seguir, né? Seguir a mim, toda a minha equipe lá nas outras redes sociais. Instagram, TikTok, lá a gente coloca conteúdos diferentes que também vão te ajudar a otimizar todo o marketing e trazer mais clientes, fazer venda todo dia, que é o que interessa. Segunda forma de você fazer uma estratégia de marketing digital usando tráfego orgânico, ou seja, tráfego gratuito, traz cliente para você sem precisar tirar dinheiro do bolso. Estou falando do SEO. SEO nada mais é do que a otimização para os mecanismos de busca. Então, o Google, que eu acabei de citar agora há pouco. Como é que você faz isso? Primeiro, você tem que ter um site. Não dá para fazer isso só com o Instagram, só com o TikTok. Paciência. Se você não quer fazer um site, desculpa, você vai perder esse resultado que é super interessante. E por que é tão interessante aparecer no Google? As pessoas, quando precisam de algo, pesquisam no Google. Eu preciso achar um arquiteto. Eu vou pesquisar onde? No Google. Eu preciso achar um celular novo. De repente, até um celular usado. Vou onde? No Google. Eu preciso alugar uma casa. Eu vou onde? No Google. Então, se você está no Google, você vai ser encontrado pelo teu cliente. Muito simples. Como eu faço isso, Alisson? O que de fato é SEO? SEO nada mais é do que a otimização. São mais de 200 critérios que o Google pede. Por exemplo, tempo de carregamento da página, título, meta descrição, tamanho das imagens, enfim, uma série de coisas. E uma delas também é a produção de matérias frequentes, artigos dentro do blog do teu site. Você tem que ter um blog lá dentro, uma sessão de notícias. Ah, eu vou querer ter uma sessão de uma rede de leitores. Não, não, esquece. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo para você que você precisa ter um blog para trazer conteúdo e principalmente esse conteúdo para o Google. Para o Google falar, cara, esse site está se movimentando, esse site está colocando coisa nova e eu vou recomendar ele. Então, esse é o princípio. Então, fazer artigos frequentes lá dentro. Quem vai fazer isso para mim? A Suprema faz. Chama a gente. Nosso contato está aqui na descrição do vídeo. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te dar uma dica. Vou deixar aqui no card para você o nosso último vídeo falando sobre gestão de marketing. E se você não viu esse vídeo, você está perdendo tempo. Gestão de marketing para você entender o que de fato é gestão de marketing. A gente fala tanto de marketing, marketing, mas o que é essa gestão de marketing? Será que eu preciso do meu negócio? Será que eu não preciso? No último vídeo eu expliquei. E para a gente fechar esse emaranhado do tráfego orgânico rede social. Como é que você faz para ter resultado com tráfego orgânico na rede social? Fazendo conteúdo. Mais uma vez, repetindo. Ah, Alisson, você está sendo repetido. Sim, mas é para entender, para você colocar na sua cabeça que não basta só fazer um anúncio e colocar para rodar e que você vai conseguir um monte de clientes. Não, uma coisa depende da outra, gente. Entenda que você faz, por exemplo, uma campanha de tráfego pago, vai levar pessoas aí para o teu negócio. Muitas vezes, essas pessoas vão lá no teu perfil para ver o que está sendo postado para poder entender o que teu negócio faz. agora, quando você não tem de fato um perfil que seja atrativo, essas pessoas vão embora. Vão embora e vão comprar no teu concorrente. O que você quer? Você quer perder cliente ou você quer ganhar cliente? Então, faz o que eu estou falando. Faz também uma estratégia de tráfego orgânico, produzindo conteúdo frequente. Não precisa ser um influenciador postando três, quatro vezes por dia. Não precisa isso. Mas você tem que estar ativo. Tem que postar alguma coisa semanalmente para que as pessoas vejam que a tua empresa existe e que ela está atuando. Lógico, quanto mais você coloca, mais conteúdo você posta, melhor. E aí você fala, nossa, mas eu vou ter que fazer vídeo, eu não gosto de aparecer, eu vou ter que pagar uma empresa para produzir e tal. Lógico, você pode contar com uma ajuda, por exemplo, da Suprema para te ajudar em tudo isso. Mas, entenda que, inclusive eu recomendo isso até para muitos clientes em vários conteúdos que a gente faz, o conteúdo precisa ser natural. Precisa ser como se fosse o teu amigo fazendo alguma coisa para colocar na rede social. Se você faz algo muito elaborado, algo muito cheio de firulas, muitas vezes pode passar batido e as pessoas podem não gostar. Então, às vezes você pegar o celular, gravar, mostrar o teu dia a dia, mostrar um pouco da empresa e falar alguma coisa, trazer uma mensagem motivacional já pode ser super interessante. Então, faça conteúdo. Comece do jeito que dá. se você tiver como contar com uma estrutura, com uma empresa, com uma Suprema maravilha, se você não tiver paciência, mas começa de algum jeito. Agora, qual que é melhor, Alisson? Tráfego pago ou tráfego orgânico? Gente, esquece esse negócio de comparar uma coisa com a outra. Um depende do outro. Agora, lógico, o tráfego orgânico, ele vai levar mais tempo para gerar resultado. Para você, por exemplo, posicionar a tua empresa no Google, demora um tempo. Não é uma coisa da noite para o dia. Você está conseguindo um resultado super sólido e todo mundo está disputando aquele espaço e você quer dar noite para o dia. Não existe. Não é dessa maneira, gente. Você tem que pensar no longo prazo. Então, se você está com pressa, está com urgência, você precisa colocar dinheiro no caixa, faz o tráfego pago. Ponto. Faz o tráfego pago, mas não esqueça que depois, no mês seguinte, você já tem que começar a investir também no tráfego orgânico. Então, o tráfego pago vai trazer dinheiro para o caixa do teu negócio, vai fazer ele girar. Agora, no longo prazo, o que vai deixar ele sustentável, vai fazer você ter mais lucro, mais escalabilidade, é o tráfego orgânico. E para você que ficou até aqui, eu tenho um presente para você, meu amigo. Sim, um presente. Falei aqui da Suprema, Suprema, Suprema. Tá. Alisson, tens uma condição diferenciada para nós? Com certeza. Chama a gente aqui no WhatsApp que eu tenho uma condição especial para você. Diz que veio por esse vídeo, porque eu também não tenho como adivinhar, não tenho uma bola de cristal. Diz que veio por esse vídeo e eu vou te dar aqui garantido já 5% de desconto. Tá. Em qualquer um dos serviços de tráfego orgânico e pago. Tá. Se você quiser também investir em tráfego pago, também vai ganhar 5%. Tá certo? Bom, fala para mim aqui quais dessas estratégias você já faz. Comenta aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E também seguir a Suprema propaganda nas outras redes sociais. Eu fico por aqui. Um forte abraço e valeu! Tchau. 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 Tchau.